Então abra sua bíblia por favor, no livro do profeta Isaías, eu não tenho nenhuma dúvida do que de fato Deus quer que eu ministre nesta noite, portanto abra sua bíblia no livro do profeta Isaías, o profeta considerado messiânico, porque dentre todos ele é o que mais profetizou a respeito da vinda do messias, livro do profeta Isaías no capítulo de número 6 registrar aqui a presença do Silas, Deus te abençoe, está ali me ajudando, é um servo de Deus, um tangedor de fato, que Deus em Cristo o abençoe, Isaías capítulo 6, quero registrar a presença dos meus amigos pastor Bruno Marques, Vinícius Couto, lá de Teresópolis, que Deus os abençoe também, Isaías capítulo 6, há uma presença poderosa da glória de Deus neste lugar, aleluia, Isaías capítulo 6, nós iremos ler do versículo 1 ao versículo de número 8, os irmãos e as irmãs que encontraram, o livro do profeta Isaías capítulo 6, do verso 1 ao 8, por favor se manifestem dizendo, graças a Deus, a palavra do Senhor nos diz assim, no ano da morte do rei Isaías, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo, e serafins estavam por cima dele, cada um tinha seis asas, com duas cobria o rosto, com duas cobria os seus pés, e com duas voava, e clamavam uns para os outros dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória, as bases do limiar se moveram a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça, então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos Exércitos, então um dos serafins desvoou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado, depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei, e quem há de ir por nós, disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim, alguém disse glória, mas quem pode se unir a este e dizer glória a Deus? Tome o seu assento, os que preferirem glorificando ao Senhor, e que Deus por graça mais uma vez, abençoe a exposição de sua palavra. Nos próximos minutos, eu quero contar, em primeiro lugar, com o indispensável auxílio do Espírito Santo, e contar também com sua importante atenção, porque eu acredito piamente, que o Senhor tem uma palavra ainda para nós. Deus, nós estamos diante de uma das histórias, ou diante de parte, de uma das histórias mais impressionantes da Bíblia. Ela não é só uma das histórias mais impressionantes da Bíblia, ela é também uma das histórias mais conhecidas da Bíblia. Aliás, eu quero registrar que, particularmente, eu chamo esta história de uma das histórias clássicas da Bíblia, E quando eu chamo esta história de uma das histórias clássicas da Bíblia, eu estou me referindo a uma daquelas histórias mais conhecidas, mais amadas, mais usadas pelos pregadores. E esta história, isto é, o registro da experiência poderosa, inesquecível e extraordinária que o profeta teve com o Senhor, é, de fato, uma das histórias mais amadas da Bíblia. No entanto, eu quero chamar a sua atenção, Porque, na verdade, embora, eu gostaria de saber, quem está me ouvindo, diga amém. Embora esta história, ela seja costumeiramente usada Para embasar mensagens a respeito de chamado, ministério e até mesmo obra missionária. Aliás, eu que tenho o privilégio de ter nascido e sido criado em um lar evangélico, E por graça, e repito, por graça, nunca ter me desviado. Eu cresci ouvindo grandes mensagens missionárias, fundamentadas neste texto. Por isso, eu peço que você triplique a sua atenção, senão você vai me compreender mal. Embora, este texto seja usado, em especial o verso 8, Seja usado para falar-nos sobre chamada, convocação profética, E até mesmo um projeto missionário. Peço que você triplique a atenção para não me entender mal. Este texto não se trata, no plano original dele, de uma chamada. O que está acontecendo aqui, é mais do que uma chamada ministerial. Pastor Júlio Trovão, meu amigo, o que está acontecendo aqui, É mais do que uma convocação profética. Para ser mais sincero e mais claro, o que está acontecendo aqui, É mais do que uma convocação missionária. Quem está prestando atenção, só aqui diga amém. Então, pastor Elias, se aqui não se trata, De uma chamada ministerial no plano original, Nem de uma convocação profética e missionária. Então, o que é que está acontecendo aqui? O que de fato, Deus queria com o profeta? Quando rasga o céu, E faz com que este homem veja, O que nenhum outro mortal viu. O que é que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui, na verdade? É um ato, Soberano, Da graça de Deus. Eu quero que você levante uma de suas mãos aos céus, E se é para dizer, tem que dizer bem forte. Diga comigo, um ato, Soberano, Da graça de Deus. Grave isso. Por que eu digo que isso aqui é um ato, Soberano da graça de Deus? Deixa eu ser breve nesta parte, Escute aqui por favor. Porque de um lado, Nós temos nesta história, A primeira personagem, Quem é? Deus. Rapidamente, Este Deus é santo, Este Deus é soberano, Este Deus é grande, E você mais objetivo ainda, Este Deus não depende de nós para nada. Deixa eu dizer de novo, Para ver se pelo menos um reage. Eu acabei de dizer que Deus não depende de nós para nada. Só da glória é quem é crente mesmo. Porque tem gente que acha que Deus depende dele, né? Se Ele não for, não vai. Se não é Ele, não dá. Deus não depende de nós para absolutamente nada. Então preste atenção aqui, Por amor, que você tenha a sua vida espiritual. De um lado, Nós temos este Deus que não depende de nós para nada, E que é santo. Do outro lado, Nós temos um mortal, Que segundo o seu próprio testemunho, Ele é um pecador. Segundo o seu próprio testemunho, Os seus lábios são impuros, E as pessoas com quem ele anda, Também são impuras. Escute. De um lado, Nós temos este Deus santo. De outro lado, Nós temos este homem pecador. Homem que depende de Deus para tudo. E um Deus que não depende deste homem para nada. Todavia, Sendo santo, Soberano, Este Deus, Toca, Nos olhos espirituais, Deste mortal pecador. E lhe dá o direito, De ver o céu pelo lado de dentro. E quando ele vê o céu pelo lado de dentro, Deus lhe dá o privilégio, Deus lhe dá o direito, De visualizar o próprio Senhor. Agora observem bem, Quando nós analisamos o texto, Escutem bem, O profeta, Ele vai dar detalhes da visão. Se você ama a palavra, Escute isso aqui. O profeta vai dar detalhes da visão. Como um bom escritor que ele foi. Ele vai dizer, Quando foi a visão? Onde foi a visão? Como foi a visão? E o que a visão mudou nele? Deixa eu repetir para você entender. Primeiro, Ele diz em que data foi. Segundo, Segundo, Ele diz, Onde ele estava, Quando teve a visão. Terceiro, Ele dá detalhes da maneira, Como a visão se deu. E quarto, Ele vai mostrar os resultados, Desta visão. Observem bem, Eu quero começar, Dizendo, Onde o profeta, Estava, Quando ele teve esta visão. Quando eu pergunto para o texto, E deixa eu dar uma dica para vocês, Como irmão em Cristo. A Bíblia é viva, Se você crer que ela é viva, Diga amém. Se ela é viva, Ela ouve. Se ela é viva, Ela fala. Então você pode perguntar para ela, Que ela te ouve. E quando perguntar, Ela vai te responder. Quando eu pergunto para o texto, Onde Isaías estava? Quando os céus são rasgados. E ele vê o céu pelo lado de dentro. Onde ele estava? Ele vai dizer que ele estava no templo. Diga no templo. Observem. A outra pergunta agora é, Se ele estava no templo. Em que lugar do templo ele estava? Já que naquela época, Dependendo da posição hierárquica, Religiosa judaica, Ele poderia estar em um lugar, Mas não poderia estar em outro. Então onde? Dentro do templo. O profeta poderia estar. Ele não é sacerdote. E muito menos sumo sacerdote. Se ele não é sacerdote, E não é nem sumo sacerdote, Ele não pode estar em dois lugares do templo. Primeiro, Ele não pode estar no lugar santo. E muito menos, No santo dos santos. Então comecemos. O profeta não está no santíssimo lugar. O profeta não está no santo lugar. Pastor Elias, Se ele não está no santíssimo lugar, E não está no santo lugar, Onde é que ele pode estar? O profeta pode estar. Na parte externa do templo. Ou seja, Se eu fosse você, Eu gravava isso aqui. O profeta está, Onde todos podem estar. Diga comigo, O profeta está, Onde todos podem estar. Observe então, Que o profeta, Não é privilegiado. Observe então, Que o profeta, Não tem uma posição, Privilegiada. Porém, Do lado de fora do templo. Porém, Onde todos podem ter acesso. O profeta vai ver, O que ninguém conseguiu ver. Observe, Eu vou repetir, Isso é mais um pouco mais claro. Na verdade, Do lado de fora do templo, O profeta vê, O que o sumo sacerdote, Não viu, Do lado de dentro, Do templo. Deixa eu dizer de novo, Do lado de fora do templo, O profeta vê, O que o sumo sacerdote, Não conseguiu ver, Na parte mais íntima, Do templo. Sabe por quê? Porque na verdade, Não depende de eu, Querer ver. Na verdade, Depende de Deus, Querer mostrar. Eu vou repetir, Para ver se mais alguém reage. Porque na verdade, Não depende de eu, Querer ver. Na verdade, Depende de Deus, Querer revelar. Quem aqui nesta noite, Quer pedir adorando a Deus, Que Ele rasgue o céu, E nos mostre o céu, Pelo lado de dentro. Levante a sua mão, E dê um brado de glória, Deus. Aqui, Se quebra a ideia, De que para chegar a algum lugar, De que para alcançar algo com Deus, Ou de ver, Me ajude no retorno, Por favor, Por favor. Na verdade, Aqui se quebra, A ideia, De alguns que pensam, Que para ver, Coisas grandiosas de Deus, É necessário que haja ajuda, Privilégios, Empurrões, Na verdade não. Na verdade, Se você não tiver isso, E Deus quiser se revelar, Ele se revela e ninguém impede. Porque quando Deus, Eu aprendo aqui, Quando Deus quer, Se revelar a alguém, Primeiro lugar, Não importa, A posição que esse alguém ocupe, Segundo lugar, Porque na verdade, O profeta não é sacerdote, O profeta não tem lugar, Privilegiado no tempo, Todavia, Não sendo sacerdote, Ele vê a glória de Deus, Porque quando Deus, Quer se revelar a alguém, Não importa a posição, Que você ocupe, Não importa, Em que posição, Da fila, Você esteja, Deus está dizendo, A pessoas aqui, Não importa, De que família, Você seja, Não importa, A posição da fila, Que você esteja, O que importa, É que se Deus, Marcou esta data, Para se revelar a você, Nada é capaz, De impedi-lo, Quem acredita nisso, Agora, E ao Senhor Jesus, Primeiro, Quando Deus, Quer se revelar a alguém, Não importa, A sua posição, Quem está prestando atenção, Diga amém, Então dobre, Porque você precisa ouvir isso, Segundo lugar, Quando Deus, Quer se revelar a alguém, Não importa, A condição espiritual, Que esse alguém esteja, Porque de acordo, Com o testemunho, Do profeta, Até aquele dia, Ele mesmo, Dizia ser pecador, Mesmo assim, Deus se revelou a ele, Deus está dizendo a você, Nesta noite, Por meio desta palavra, Não importa, Como você chegou, Neste congresso, Não importa, O que você praticou, Até o dia de hoje, Não importa, Quem você tem sido, O que importa, É que Deus, Te trouxe para Camboriú, Para transformar, A sua vida, Mudar, A sua história, Você precisa ouvir isso aqui, Nós vamos chegar lá, Terceiro lugar, Quando Deus, Quer se revelar a alguém, Além de não importar, A sua posição, Sua condição espiritual, Você não pode perder isso, Quando Deus, Quer se revelar a alguém, Não importa, A posição geográfica, Que você esteja, Deixa eu dizer de novo, Não importa, Em que lugar, Você está aqui, Se no púlpito, Ou fora dele, Não importa, E eu vou dizer para você, Por que não importa, Sabe por que não importa, A posição geográfica, Que você esteja, Porque o trono de Deus, Não é paralisado, O trono de Deus, Não é estático, O trono de Deus, Se move, Eu vou repetir, Para ver se mais alguém reage, O trono de Deus, É móvel, E ele não se move, Por mão de homem, Ele não se move, Por critério humano, Ele não se move, Por meios humanos, Não, Ele se move, De acordo com a vontade, De Deus, Ou seja, Onde você estiver, Em que posição, Desta cidade, Você estiver, Se Deus, Marcou esta noite, Para que o trono dele, Ele se revela a você, Ele se revela, E ninguém impede, Quem acredita nessa palavra, Deixa eu te provar isso, Eu preciso explicar isso, Para vocês, Querem ver a prova, De que o trono de Deus, Não está preso, A critérios humanos, Colocar, Deus, Para fora do templo, Interessante, Que o novo testamento, Começa, Com Deus, Sendo colocado, Para fora do templo, E lá em apocalipse, Jesus continua, Fora do templo, Dizendo, Eis que estou, A porta e mato, Porque a nossa tendência, É colocar ele para fora, É a nossa natureza, Que empurra ele para fora, Eu vim pregar a palavra, Que Deus colocou no meu espírito, Colocaram Deus, Para o lado de fora, Na ordem sacerdotal, Quem era para ser, O sumo sacerdote, Na época de Jesus, Era João Batista, Mas ele não era, Filho de Caifás, De Anais, Ele não era, Gerro de Anais, Aí Anais, Coloca quatro filhos, Quando não tinha mais filho, Colocou o gerro, Estavam dizendo, A gente não quer o seu critério, Fica para fora, Deus que não se prende, A templo, Deus que não se prende, A homem, Sabe o que que ele fez? Pegou o sacerdote dele, Falou, Muda a roupa de sacerdote, Muda a dieta dos sacerdotes, E vai para o deserto, E aparece João Batista, No deserto, E alguém pergunta assim, Você é o Cristo? Não, Então quem é você? Ele não diz que ele é a voz que clama, Ele diz, Eu sou a voz, To que clama, Voz que clama, É uma coisa, Voz do que clama, É outra, Ninguém aqui é voz, Voz só tem uma aqui, Aqui todo mundo é eco, Ele está dizendo, Eu sou a voz, To que clama, Ou seja, Ele está dizendo, Você precisa entender a mensagem, Ele está dizendo, Tem alguém clamando no deserto, E ele clama lá, E eu repito para vocês aqui, Ou seja, Colocar o Senhor para o deserto, Mas não tem problema, Porque ele tem sacerdote no deserto, Ele implanta o templo dele no deserto, E a multidão sai do templo, E vai para o deserto, A glória, Quem está entendendo a voz de Deus? Se você acha que vale glória a Deus por isso, Dê glória a Deus por isso, Levante uma de suas mãos aos céus, Não, Com o ânimo de Gideonita, Pelo amor de Deus, Levante as mãos aos céus, E diga bem forte, Para estrondar, E para o pregador acreditar, Que você está animado, Para ouvir a palavra, Diga o trono de Deus, Diga mais forte, O trono de Deus, Não é paralisado, Ele se move, E eu creio, Que ele está se movendo aqui, Agora toque o âmbito do seu mandio, Ele pode se mover na sua direção agora, Agora, Oreal a bagada, Deixa eu adiantar aqui, Deixa eu adiantar aqui, Olhe para cá por favor, Eu não vou cansar vocês, Mas eu vou ser fiel, Ao que Deus plantou no meu espírito, Para hoje, O profeta, Vai ter a visão, Quem está me ouvindo, Diga amém, Ele vai ter a visão, E nessa visão, Ele vai passar por alguns ambientes, O primeiro ambiente, Que ele passa, É o ambiente da glória, Diga, Ambiente da glória, Querem ver que é verdade, Deixa eu ser breve aqui, Querem ver que isso é verdade, Nesse ambiente da glória, O primeiro contato visual, Que ele vai ter, É com o Senhor assentado no trono, E pastor Cezino, Ele vai tentar descrever o trono, Que ousadia, E primeiro ele vai dizer, Que o trono era alto, O trono era o que? O amor de Deus, O trono era o que? Quando ele diz que o trono é alto, Ele está dizendo que o trono, Está acima do homem, Segundo, O trono está acima da nossa vontade, Terceiro, Quando ele diz que o trono é alto, A ideia original, É essa daqui ó, Que o trono, Está fora do seu alcance, Que ele até tentou tocar, Mas ele não alcança, De tão alto que é, Sabe o que ele está dizendo? Que não tem mortal, Que consiga chegar lá, Eu não vou repetir não, Pelo amor de Deus, E quando ele diz, Que nenhum mortal, Chega lá, E não consegue tocá-lo, Ele está dizendo, Que ninguém consegue, Mover o trono, Ninguém consegue, Abalar o trono, Ninguém consegue, Manipular o trono, Oh Jesus, Não tem mortal, Que consiga manipular Deus, Você pode manipular o homem, Você pode manipular sistema, Você pode manipular pessoas, Eu quero ver você, Manipular o trono de Deus, Eu quero você tocar lá, Mas ele vai dizer também, Que além de alto, O trono é belo, Porque ele diz que o trono é alto, E sublime, O trono vai descer aqui, Vai descer aqui, Mas ele diz que o trono é sublime, Ele está dizendo que o trono é, Belo, Glorioso, Majestoso, Formidável, Indescritível, Ele está no ambiente da glória, No ambiente da glória, Se eu fosse você, Eu não arredava o pé, No ambiente da glória, Pastor Euel, Deus vai plantar, Três verdades, Eron, Três, No espírito do profeta, Quantas verdades eu falei? Quantas? Olha a primeira, Deus vai plantar, No espírito do profeta, Que o seu domínio, É perfeito, E é eterno, Mas onde é que está isso? Está no texto, No ano, Da morte, Do rei Uzias, Olhe para cá, Não é depois, É no ano, Eu não posso afirmar, O que o texto não afirma, Porque no ano, Não significa que foi depois, O rei pode ter morrido em julho, E ele ter tido a visão em janeiro, É no mesmo ano, Mas não é depois, Vamos trabalhar rapidamente, É possível que tenha sido antes, Se foi antes, Foi no período, Imagina o que o rei, O rei estava leproso, Imagina o que é um rei leproso, Imagina o que é um rei com lepra, Dentro da cultura judaica, Ou seja, Uzias não estava mais no trono, Estava numa casa separada, E outro assumiu o seu lugar, Mas as pessoas pensavam, Nosso rei é leproso, Imagina como estava o governo de Israel, Abalado, As pessoas, Desesperançosas, Olhe para cá por favor, As pessoas preocupadas com o futuro, Então pensemos juntos, Se a visão foi antes da morte, Como é possível, Significa então, Que foi num período de instabilidade, Período de falta de confiança, Reino abalado, Governo abalado, Agora pensemos se foi depois, Para a gente ser breve, Foi numa época de transição, Mudança de liderança, Mudança de governo, Se isto é verdade, Foi numa época de transição, E toda transição, Causa preocupação, Causa desconfiança, Ou seja, O que eu estou tentando dizer, É que se foi antes ou depois, O estado do governo de Israel, Era o mesmo, Qual era o estado, Todas as bases, Do reino de Israel, Estavam abaladas, Base social, Cultural, Econômica, Moral, Espiritual, E religiosa, O reino estava abalado, O trono estava abalado, E aí Deus vai se manifestar para Isaías, Assentado no que? Assentado no que? Diga no trono, Assentado no que? O que é que estava abalado em Israel, Diga no trono, Vamos lá, O que é que estava abalado em Israel, Deus se revela a ele, Para o profeta, Assentado no que? Isso é tão verdade, Que ele vai dizer, Os meus olhos, Viram, O rei, Por que que ele diz que viu o rei? Porque Deus se revelou a ele como rei, E por que que Deus se revelou a ele como rei? Porque Deus está mandando uma mensagem para o espírito dele, Dizendo para ele assim, Se o rei da terra falha, O rei do céu não falha, Jesus, Lembra de Abacuque? Até quando? Eu vou gritar violência, E o senhor não fará nada, Até quando? Haverá injustiça social, Até quando os homens farão mal, E se darão bem, E até quando fazer o bem, É o mesmo que se dá mal, Até quando não vai valer a pena ser honesto mais, Até quando? Até quando ser crente vai ser tão difícil, Porque quem não é tanto se dá bem, Quem é está tentando se dar bem, Até quando? Até quando? E não tem resposta, Porém, Agora quem quer, Né gente? Aí quando o profeta Abacuque fecha a boca, Porque Deus só vai falar com você, Quando você parar de falar, Quando o profeta para de falar, Deus fala no céu, E olha o que Deus fala para ele, Calem-se diante de mim, Toda a terra, Porque eu, O senhor, Estou assentado, No meu santo, Templo, Sabe o que Deus está dizendo para Abacuque? As coisas aí embaixo vão mal, É, As coisas aí embaixo saíram do lugar, É, Tudo aí está fora do lugar, É, Mas aqui em cima, Tudo continua como sempre esteve, Se o reino da terra está abalado, Aqui em cima ninguém abala, Aqui em cima ninguém toca, E ao meu tempo, Eu me manifestarei, Quem acredita, Levante a mão, Só quem quer, Só quem quer, Só quem quer, Levante as tuas mãos aos céus, As tuas, E você vai declarar para o Brasil e o mundo, Levante mesmo, Nós estamos vivendo nesse tempo, E você vai ter que declarar agora, Diga o reino do meu Deus, Não dá para ser melhor, Diga o reino do meu Deus, É eterno, É perfeito, E não é abalado, Não é abalado, Quem acha que merece da glória, Se é para aplaudir da glória também, Mas eu preciso adiantar aqui, Como eu disse, Eu não vou cansar vocês, Se eu fosse você, Eu me esforçaria um pouco mais, Esta é a primeira verdade, Que Deus ministra no espírito do profeta, O meu domínio é perfeito, E ninguém tem poder de abalá-lo, Agora você tem que dobrar a atenção, Porque a segunda verdade, Que Deus vai plantar no espírito do profeta, Olha para cá, Deus vai dar uma fagulha, Pastor, o que é isso? Um lampejo, Vou te explicar melhor, Sabe o vagalume, Ou pirilanto, Noite escura, Daqui a pouco a luzinha do vagalume, Clareia, É pequena, Não é pequena? Olha para cá, É pequena, É pequena, Mas faz uma diferença, O que isso tem a ver, Pastor? A segunda verdade, Que Deus vai implantar no coração, E no espírito do profeta, No ambiente da glória, Deus vai dar um lampejo, Como a luz de um vagalume, No espírito do profeta, A respeito da sua santidade, Eu vou repetir essa palavra, A respeito da sua, Santidade, Eu vou repetir essa palavra, A respeito da sua, Santidade, Enquanto eu prego, O meu espírito está orando, E o meu espírito, Não está orando, Para você pular da cadeira só, O meu espírito está orando, Para que o nosso coração, Seja tomado de temor, Nesta noite, Porque o Brasil, Não está precisando, Só de pular, O Brasil está precisando, De voltar a temer a Deus, Voltar a rasgar o coração, Confessar os pecados, Como é que ele vai ter, Essa noção de santidade, Você precisa entender isso aqui, Como é que ele vai ter, Essa noção, A partir, Da realidade dos serafins, Diga bem forte, Para ser uma vez só, Diga serafins, Deixa eu te falar rapidamente, Serafins, Significa, Aqueles, Que ardem, Em fogo, Diga fogo, Na verdade, Serafins, A sua composição, É de fogo, Ele é feito de fogo, Ele é, Fogo, Outro detalhe, Serafim, Nunca pecou, Serafim, Nunca transgrediu a lei, Serafim, Nunca desobedeceu, A Deus, Ou seja, Serafim, É santo, Se eles, São feitos de fogo, E são puro, Então, Literalmente, Serafim, É fogo, É fogo, É fogo, Porque eles são feitos de fogo, E nunca pecaram, Você não pode perder isso aqui, Eu vou repetir para você gravar, Ele é feito de fogo, E é puro, Porque nunca pecaram, Serafim nunca pecou, Serafim não sabe o que é impureza, Serafim não sabe o que é mentir, Serafim não sabe o que é transgredir, Serafim não sabe o que é desobedecer, Aí eles estão diante de Deus, E aqui é a maravilha da graça, E aí só reage quem conhece a graça, Olha a beleza da graça, Serafim nunca pecou, Mas está diante de Deus, E eles têm seis asas, Com duas, Eles voam, Com duas, Eles cobrem os pés, Por que que eles cobrem os pés, Na visão? Porque ninguém chega diante do rei, Com os pés descobertos, Porque quem chega para o rei, Com os pés descobertos, É morto na hora, Então quando Isaías vê, Os pés cobertos, Ele está reconhecendo, Que quem está ali, É o rei de toda a terra, Mas aqui é o mais lindo, Porque com duas asas agora, Eles cobrem o rosto, Diga por amor, Que você tem a sua vida espiritual, Cobriam, O rosto, Cobriam o que? Por que que eles cobriam o rosto? Porque eles estão dizendo, Nós, Não podemos, Olhar para ele, Mas eles nunca pecaram, Eles não conhecem pureza, Mesmo assim, Eles não ousam olhar para Deus, E mais, Eles chegam, Numa reunião de serafins, Um olha para o outro, E diz, Eu estou com uma vontade, De fazer um negócio, O que? O que é que a gente sente vontade, Na presença dele? De adorar, Mas a gente não pode, Nem olhar para ele, E nem dirigir palavra para ele, Porque se a gente olhar para ele, A gente morre, E se a gente falar com ele, A gente também morre, Então vamos fazer o seguinte, Se eu fosse você, Eu ficaria, Então nós vamos fazer o seguinte, O que nós vamos fazer? Já que a gente não pode olhar para ele, E não pode falar para ele, Vamos nos reunir aqui, E vamos dizer o que a gente acha dele, Um para o outro, Fechado? É o que Paulo iria falar, Que quando o crente santo se reúne, Um tem hino, Outros tem salmos, Outros tem profecias, Outros tem, Crente quando se reúne, Não é murmuração, Não é palavra impura, Não é falar do sexo oposto, Não é falar de coisas dessa vida, Crente quando se reúne, É para falar sobre ele, Se isso não te faz reagir, Você está com problema, Está com problema, Aí um olha para o outro e diz, E aí? O que você acha dele? Então eu vou dizer o que eu acho dele, Para mim ele é, Santo, E não é que para mim também ele é, Então vamos lá, Um diz para o outro, Ele é, Santo, 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 Que a santidade de Deus, Desça, Nesse lugar, Quem deseja, Levante a mão, E adore, Eu não vim agitar ninguém, Eu vim pregar uma mensagem para o Brasil, Então me ouça, Sabe onde está a beleza da graça, É que os serafins nunca pecaram, E não pode olhar para Deus, Serafim não conhece impureza, E não pode nem falar com ele, Quantas vezes você já pecou? Quantas vezes você já foi impuro? Quantas vezes você já tropeçou? Quantas vezes você pecou esse mês? Para não dizer hoje, Os serafins nunca pecaram, E não pode olhar para ele, E nem falar com ele, Mas a graça, Ela olha para nós, Pastor Joel, E diz assim, Olhar para ele, Não para morrer, Mas para viver, E outra coisa, Nós somos convidados agora, A entrarmos no santo dos santos, Pelo novo e vivo caminho, Aberto no corpo de Jesus, Na cruz do calvado, Para adorá-lo em espírito, E em verdade, Quem recebeu esta graça, Levante a sua mão, E adore, Levante as tuas mãos, E grita para o mundo ouvir, Graça, Graça, Diga de novo, Graça, Maravilhosa, Aplauda mais na glória a Deus, Porque isso aqui é Gideões, Quero bater palma, Mas está glória a Deus, Isso aqui é Gideões, Isso aqui é Gideões, eu não vou cansar o povo não dói tanto gerar uma mensagem é tão difícil gerar uma mensagem olhe para mim por favor e os serafins dizem santo três vezes quantas vezes? quantas vezes? não é por causa da trindade a gente pode aplicar mas no plano original tem nada de trindade porque quem está cantando não é homem quem está cantando não somos nós quem está cantando é serafim que não precisa provar trindade porque ele já sabe como funciona lá e outra a visão é para um judeu e esse termo trindade não é dos judeus é para nós porque judeus sabem como funciona então por que que é três vezes e não duas? por que que são três vezes e não uma? porque a visão é para um judeu e os serafins não cantam em português os serafins como a visão é para um judeu cantam em hebraico e ele canta assim cadosh 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 peraí o judeuzinho está ouvindo o Isaías judeu está ouvindo e ele sabe da jogada de palavra Gênesis 14 achar um poço poço sabe o que que é poço? poço é um poço dentro do outro poço você tem ideia do que é um poço dentro de outro poço? se um poço já é fundo imagine achar um poço dentro do poço e os serafins estão diante de Deus e eles não dizem que ele é santo eles dizem que ele é santo 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 calma sabe o que é isso aqui? eles estão dizendo que ele é santo profundamente santo e infinitamente profundamente santo pastor eu não entendi mas não é para entender tem um nó na cabeça mas é para dar mesmo mas eu vou tentar só dar uma explicaçãozinha rápida quando eles dizem santo profundamente santo e infinitamente profundamente santo os serafins estão dizendo que ele é a própria santidade ou seja ele é santo ele é a própria santidade e ele é fonte santificadora ele é santo porque é separado ele é santidade porque é exemplo a ser seguido e ele é fonte santificadora porque ele tem poder de purificar não 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 eu não estou dizendo que Deus vai te honrar eu sei que eu não estou prometendo nada mas eu estou falando da santidade dele se isso não te alegra o que é que vai te alegrar? não tem carro novo que supere isso não tem pregação nos judeões que superem isso ele é santo 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 quem acredita levante a mão cadê a mão que você levanta para adorar o Senhor? cadê? cadê a mão? cadê a mão que você levanta? muito bem faz assim com a mão faz assim com a mão oh que coisa maravilhosa essa mão que você levantou e você está fazendo assim com respeito toque o ombro do seu irmão por favor e diga alegre o teu coração se ele depender do seu ânimo ele vai continuar triste diga alegre o teu coração o nosso Deus é santo 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 diga o nosso Deus é santo profundamente santo infinitamente profundamente santo diga o nosso Deus é santo é a própria santidade e é a fonte que santifica diga o nosso Deus é santo é exemplo de santidade e ele tem poder de santificar agora essa fonte está aqui ele vai limpar sua mente agora ele vai limpar os seus ouvidos agora ele vai purificar a sua mão agora ele vai limpar os seus sentimentos agora 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 oh glória oh glória oh glória este é o som De quem ama a santidade, 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 salva o glória Brasil, santidade Pastor Cezina, eu respeito o senhor demais Deus sabe que Para eu falar uma palavra com o senhor eu penso dez vezes Dez O senhor sabe quantas vezes perto do senhor eu fico tímido É respeito Me permita Só chegar num ponto Porque qual o outro público, pastor Reuel Que toda a igreja brasileira Para pra olhar Se não este E o Brasil precisa ouvir isso aqui agora Se eu não falar Eu não preguei nos Gideões Eu vou pular uma coisa aqui Os meus companheiros hermenêutas vão me arrebentar Tô nem aí com você não Eu já vou entrar no segundo ambiente E termino, prometo Porque a terceira verdade É o alcance Da glória Que é toda a terra Mas o pastor Gilmar já falou Que não ficou só em Jerusalém Chegou no Brasil O senhor já falou e tá tudo certo Mas deixa eu falar do segundo ambiente Pode ficar em pé que eu não vou cansar ninguém não Quem quiser, quem tá em pé Porque o canto dos serafins É interrompido pelo ai Do profeta Sabe qual é o problema das nossas reuniões? Tem muito glória E pouco ai E o nosso glória É pra esconder A necessidade do ai Vou dizer mais O Brasil não está em época de fazer festa Aliás A igreja brasileira Não tem motivo nenhum Pra festejar A igreja brasileira Tá na hora De rasgar o coração Confessar os pecados Pedir perdão E pra Deus Sará a terra O profeta Quando vê a glória Tem uma noção da santidade E o alcance da glória Ele diz Ele não diz glória a Deus Ele não diz aleluia E ele não entra no reteté Ele olha tudo o que lhe diz Ai Eu estou perdido Olha pra cá E pra piorar Saiu fumaça do altar E ai o pentecostal Acha que fumaça é glória de Deus O judeu entende de Bíblia E fumaça No original É sinal de juízo Lembra do monte? Quando o povo pecou lá embaixo Saiu fumaça Fumaça é juízo Quando o profeta vê a glória E vê a fumaça Ele diz Eu vou Morrer Eu vou fazer uma loucura Deixa que outros dizem Que vocês vão ser abençoados Eu não vim aqui pra dizer Que você vai ser abençoado Deixa os outros dizer Que você vai subir aqui Eu não vou dizer Que você vai subir aqui Porque a honra de um crente Não está em pregar aqui A honra de um crente Está em ser santo E ir pro céu Eu não vou nem repetir Porque isso aqui Dá glória a Deus Quem entende de evangelho Evangelho Levante a sua mão Céu Isso aqui é loucura Mas quem disse Que o evangelho não é loucura Ele é loucura Para os que perecem Mas pra nós É poder de Deus E eu não sei pregar outra coisa Eu não sei o evangelho Levante a mão E você vai gritar Diga Eu Mereço Morrer Você sabia que se Deus Matar você agora Ele não é injusto Você sabia que se Deus Me matar agora aqui Ele não é injusto Você sabia que se Deus Matar todo mundo aqui agora Acabar Ele não é injusto Ele só está cumprindo a justiça Porque Paulo diz Que todos pecaram E separados estão Da glória de Deus E Paulo diz Que o salário do pecado É o que? É o que? É a morte Então se todos pecaram Quem merece a morte? Diga todos Você vai mudar agora Diga bem forte Diga eu Eu Então se Deus te matar agora Ele está cumprindo só a justiça Mas dá uma olhadinha Com o seu irmão Diga assim Que para pregar uma mensagem Orava três dias Orava três dias dentro do mato E um dia ele orou três dias Saiu do meio do mato Direto para o púlpito E quando olharam ele E quando olharam ele Disseram o rosto dele Parece como de um anjo E como é que não vai aparecer? E ele pregou uma mensagem De prosperidade Naquele dia Sabe qual foi a mensagem dele? Pecadores nas mãos de um Deus irado Primeiro que ele não ia ter lugar Nos nossos púlpitos Primeiro que ele era fresco Segundo que ele não pregava Ele lia o sermão E ele pegava o sermão Colocava aqui e olhava para cá Porque ele era fresco Só que ele começava a ler Chegou uma parte da mensagem Que ele falou assim A única coisa que separa você Do abismo Que está debaixo dos seus pés agora É uma linha fina Chamada misericórdia Que se Deus tirar agora Você cai vivo dentro do inferno Quando ele falou isso As pessoas começaram A se assegurar nas pilastras E começaram a dizer Para de pregar Porque nós estamos sentindo Os nossos corpos pegando fogo Meu amigo pastor Henrique Eu estou sonhando Eu estou orando Para que Deus levante pregadores Que preguem menos a glória da terra Que preguem menos a glória humana E que volte a apontar para a cruz Volte a apontar para a salvação Volte a apontar para o céu Quem deseja isso Levante a mão E adore ao Senhor Eu vou terminar Eu encerro aqui Porque eu vim aqui para isso Eu vim aqui para pregar isso Aí o profeta Eu vou terminar Aí o profeta vê um ser afim Um Um Ele voa Meu amigo pastor Rafael E será afim é feito de fogo Nunca pecou Mas para pegar uma brasa do altar de Deus Ele não ousa pegar com a mão Ele pega uma até mais Agora imagina o profeta vendo isso Se ele Que é feito de fogo Nunca pecou Para pegar essa brasa Não pega com a mão E aí o ser afim voa na direção dele O que que ele pensa? Se ele não pega Sendo fogo E sendo santo Com a mão Eu sendo pecador Imagina quando essa brasa tocar em mim Você acha que ele não pensou em sair fora? Mas quem foge de Deus? E o ser afim voa Eu não tenho dúvida Que o profeta fez isso aqui E isso aqui sabe o que é? Não é proteção É sinal de alguém indefeso É sinal de alguém que está dizendo Faz o que quiser Porque eu não tenho para onde ir Está na hora de voltar a esses cultos Para a gente se desarmar E de nós ficarmos vulneráveis a Deus Não sei, eu acho que tem gente que não está entendendo Está na hora de acabar com performance Reprodução de comportamento Levante, bate, olha, fala Isso é reprodução de comportamento Pula, salta, vai Balança, dá glória Aleluia Fala em mim Isso é reprodução de comportamento pentecostal Tem que voltar àquele tempo dos cultos Que a gente entrava sem saber o que ia acontecer E que o pastor começava a pregar uma mensagem Sentada na cruz E no final pessoas estavam confessando seus pecados Estavam sendo transformadas Estavam com desejo de ser santas Oh Deus Volta a esse tempo Quem deseja isso Eu não sei você Mas a minha alma está pegando fogo E o serafim voa E o profeta deve ter pensado Vou morrer E aí toca Nos lábios Ué Não morri Não mesmo Sabe por quê? Porque o fogo de Deus não mata O fogo de Deus não queima O fogo de Deus Purifica É só se entregar É só deixar Ele fazer Eu não estou preocupado do barulho não Porque isso aqui não é mensagem pra gente Não Isso aqui é mensagem pra gente cair de joelho Quando ele foi tocado O serafim falou Purificado estão os teus lábios Tirado o seu pecado Daqui a pouco tem uma assembleia divina E quem é convidado pra assistir a assembleia? O ex-pecador Tá sentadinho no plenário E tem uma convenção divina E Deus tá falando com ele mesmo Quem que a gente pode mandar? Quem será que pode ir? E eu imagino o profeta lá no meio E Deus vem aí pra ele Daqui a pouco o profeta Rompe o silêncio dele E pastor Eri Ele diz assim Eis Me aqui Envia-me A mim Deus olha E diz o quê? Quer mesmo? Então vai Vai e prega para as nações Sabe por quê? Porque no ambiente da graça Pecador É transformado em pregador Eu vou repetir só mais uma vez No ambiente da graça E onde o trono de Deus está Quem era chamado de pecador Agora é chamado de Pregador Eu quero chamar aqui a frente Não quem quer receber poder Tem gente que acha Que eu tenho coragem De fazer isso no espelho Não tenho Quem me chamou foi Deus E o Senhor sabe disso O Senhor sabe disso Não é à toa Que o pastor Luiz Antônio Falou com o Senhor Falou com o Senhor Eu nem chamei ainda E eu falei que não é Para receber poder Eu não quero pessoas Aqui à frente Que querem pregar nos gideões Já tem muita gente querendo Não traga mais dor de cabeça Para o pastor Cezino É muita gente Então vão parar de falar Você vai subir aqui Para porque não tem mais espaço Desculpa aí Desculpa aí Desculpa aí Mas isso é manobra Isso é manobra Eu não estou aqui Para iludir ninguém Eu sou pregador do evangelho E se eu prego uma hora E não falo uma vez Da cruz Eu falei de tudo Menos do evangelho Da glória Quem é crente Né gente Eu nem chamei ainda Eu só falei Que não é para vir Quem quer receber poder E para vir Quem não quer pregar Ah não Mas eu quero Tudo bem Mas essa oração Não é para você Pregar aqui Eu quero que venha Aqui à frente Quem quer ser mais crente Quem quer ser mais santo Você vai sair do seu lugar E vai vir aqui Pastor eu quero ser mais crente Eu quero ser mais santo Eu quero ser melhor Para Deus Venha o mesmo Venha o mesmo Você ir na sua casa Se prostre diante do trono de Deus Deus está purificando vidas Santificando vidas É noite de santificação Santificai-vos Porque amanhã Diz o Senhor Farei maravilhas No meio de vós São estes que querem ser mais crentes Pastor mas não tem lugar Sai e vai até onde der para ir Vocês que vieram aqui Aqui à frente Olhem para mim Vocês ouviram a palavra Diga amém Diga amém Vocês entenderam a mensagem Diga graças a Deus Eu faço duas perguntas Para vocês Se a primeira for Uma resposta positiva Mão direita ao céu E a segunda mão esquerda Quem de vocês Reconhece aqui Que você não está sendo O crente que deveria ser Levante a mão ao céu A direita Você que reconhece Você que reconhece Que tem muita coisa Para melhorar ainda Isso é confissão De pecado E culto tem que ter isso Pastor Marinho Você que levantou a mão direita Ao céu Que está reconhecendo Que não está sendo O que deveria ser Com a sua mão esquerda Se você quiser Você quer que o trono de Deus Se revele a você Custe o que custar E que a glória de Deus Entre lá no seu quarto Então se você quer Com a mão direita Levantada Levante a mão esquerda Porque com a direita Você está dizendo Que não é o que deveria ser E com a mão esquerda Levantada Você está dizendo Me faça ser O que eu tenho que ser O trono de Deus Desceu aqui Para mudar vidas Que o espírito De quebrantamento Venha Sobre Camboriú Agora Que uma chuva De temor Que paixão Por santidade E respeito Pela presença De Deus Deus está preparando A terra Pastor Deus está limpando Deus está Aplanando o caminho Isso dói Dói Eu disse ao meu amigo Posso dizer assim Pastor Reuel Esse púlpito Projeta pregadores Para esse Brasil Esse púlpito Determina A qualidade De comida Que o Brasil Está comendo E quando eu prego Eu não prego Da boca Para o ouvido Quando eu prego Eu prego Do espírito Para o espírito É por isso Que tem Muita igreja Morta Mas a terra Está sendo Aplanada Eu não estou aqui Como pregador Eu estou aqui Como profeta Deus está Aplanando a terra E como sinal Diz Olha aqui Esse povo Não veio atrás De carro Novo Esse povo Não está aqui Porque quer ser Usado por Deus Esse povo Não está aqui Porque quer uma Casa nova Esse povo Está aqui Porque quer ser Mais santo Sabe o que a igreja Brasileira Está clamando De nós Pregadores Mensagem Da cruz Santidade Arrebatamento Da igreja E eu estou aqui Como profeta Para dizer Que Deus Está preparando A terra Em Camboriú Porque nos Próximos dias Choverá A glória De Deus Sobre este lugar Quem acredita Levante a mão Jesus Eu vou devolver O microfone Ao senhor Pastor Cezinho Mas vocês Aqui a frente Já levantaram As duas mãos Então vamos fazer Um negócio O Brasil inteiro Ela está me assistindo E parte Desse país Já me viu pregar Parte Parte E sabe que eu não faço isso Aliás eu nunca fiz Mas escolha uma pessoa Dê as mãos E fique de frente Para ela Eu nunca fiz isso No meu ministério Mas Deus manda eu fazer isso E eu vou fazer Não fique sozinho Pastor O que eu vou fazer Você Vai orar Para Deus Da autoridade Para esse teu irmão E tua irmã Conseguir ser mais santo Pecar menos Ser menos impuro Olhe por isso Olhe por isso Olhe por isso Você não olhe por outra coisa Não Olhe por isso Aqui no público também Mais santidade Mais santidade Mais santidade Menos performance Menos Menos barulho Menos glória E mais ai Menos aleluia E mais ai 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 de mim Ai de mim Ai de mim Ai Ai Santidade Sai A graça de Deus Está neste lugar Receba a graça Receba Ai 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 Ai, 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 ai! Sai daqui hoje apaixonado pela santidade, santidade! Oh! Legenda Adriana Zanotto